Não me importa trabalhar pra cachorro O jumento é meu igual Muito mais que carne do morro Igual ser o carnaval Sou eu quem muda o cal Viu, nunca louco por outra Mas se pisou no meu carro Não me calo, eu tenho que falar Não me bombar O que é isso? Amém. É o primeiro que vem, 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 é o primeiro que vem. É o primeiro que vem, é o primeiro que vem, é o primeiro que vem. Esse mesmo morreu de economia e deixou baratinho, eu tinha na mão. Nessa tia casa confia, tá tudo bom, pra galera, tá lá no maranhão. Essa lenda rolou na fase, o trago, eu namoro, eu espalho, eu não sei o que dá. Eu não pego que roubei de certo e não ponho do trego, eu não compro a minha mão. Se a sua filha reflete a minha história, a história é que agora é uma repetição. Uma repetição, uma repetição, uma repetição, uma repetição, uma repetição, uma repetição. Ah ah ah, meu rio, miau miau meu mamão